Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao Aventuras na Leitura, eu sou a Kelly e hoje eu venho fazer pra vocês o unboxing da Black Friday. Bom gente, vou falar pra vocês a minha experiência com a Black Friday esse ano. Pra quem não conhece o esquema da Black Friday, é uma sexta-feira ou uma semana dessa sexta-feira, que acho que é a última sexta de novembro, a última semana de novembro, em que várias coisas entram em promoção e eu aproveito pra comprar livros. E esse ano eu não comprei livros na Amazon. Por quê? A transportadora da Amazon tá tendo muito problema pra entregar na minha casa. A encomenda acaba sendo transportada pela transportadora, mas quando chega em determinado lugar, a transportadora envia pros correios e os correios não entregam na minha casa. Então eu fico desesperada. Já entrei em contato com a Amazon, eles foram super solícitos nas vezes que isso aconteceu, devolveram meu dinheiro. E perguntei também se eles entregavam em caixa postal compras e eles não entregam, infelizmente. Então eu venho aqui falar pra vocês a minha experiência com outro site de venda de livros, que é o site da Livraria Unesp. Eu conheci, na verdade, esse site aí da Livraria Unesp através dos stories da Isa, do Lido Lendo. Porque a Isa, durante a Black Friday, ela foi dando várias dicas nos stories do Instagram dela e eu aproveitei, fui lá dar uma conferida. E eu amei as promoções. O site da Livraria Unesp tava com descontos incríveis. Pra vocês terem noção, os livros da Editora 34 estavam com 50% de desconto. Eu acabei comprando um da Editora 34. E o que eu não gostei muito foi o valor do frete. A encomenda é enviada pelos correios. O que eu gostei também do site da Livraria Unesp é que você tem a opção de marcar pra enviar para a caixa postal. Isso é sensacional, sério, salva a minha vida. Mas, enfim, o valor do frete acabou ficando muito caro. Pelo que eu costumo pagar, né? Ficou em torno de R$24, mas porque eles enviam via Sedex. Se fosse econômico e tudo mais, seria, eu acredito, bem mais barato. Mas não tinha, bom, eu não encontrei a opção no site de enviar por modo econômico. Só tinha um preço fixo que era R$24. Mas, mesmo assim, eu saí lucrando. Eu economizei bastante pelos preços de capa, né? Com os preços de desconto. Mesmo com o frete a R$24, que é o preço de um outro livro, eu consegui economizar muito. Eu vou deixar o link aí do site da Livraria Unesp aqui no box de descrição. Já fica a dica aí pra quem também tá com problemas de comprar pela Amazon, pela entrega de transportadora, porque Rio de Janeiro, gente, tá o caos. Então, tudo é área de risco. E a transportadora aí que trabalha pra Amazon tá entregando mais onde eu moro. Mas vamos parar de conversa aí e vamos descobrir o que eu comprei na Black Friday pelo site da Livraria Unesp. Gente, chegou até que rápido, porque eu paguei em boleto. Então, até processar o pagamento e tal. Semana... Acho que sexta... Quinta-feira... Não. Quarta-feira já tinha sido enviado pra transportadora enviar pros Correios, porque a Livraria Unesp funciona assim. Eles mandam pra transportadora e a transportadora que fica encarregada de enviar pros Correios. Eu achei isso muito bacana. Vamos lá. Opa. Olha, já gostei do capricho. O plástico bolha, todos os livros. Gostei bastante do capricho deles, de verdade. Tem aqui a notinha. Deixa eu ver se a notinha vem como... Tem com desconto, será? Eu acho que não. Bom, gente, aqui na nota não tem o valor do desconto, mas eu abri no site pra falar pra vocês qual era o preço do livro normal, sem desconto, e quanto eu paguei. Então, vamos começar por esse livro aqui. Maravilhoso. O Duplo, do Dostoyevsky, da Editora 34. Pra quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por Dostoyevsky. E, gente, esse livro, ele estava... O Duplo estava R$54,00. E como eu falei, a Editora 34 estava com 50% de desconto. E eu acabei pagando no Duplo R$27,00. Pelo que eu sei, eu acho que o Duplo é o segundo romance publicado pelo Dostoyevsky. O primeiro foi o Gente Pobre. Pra quem não conhece, tem resenha aqui no canal do Gente Pobre, um livro muito bom. Então, tá aqui o Duplo... Quantas páginas? 252 páginas. Gente, Editora 34, sempre caprichando, né, ilustrações no meio da história. Bem bacana. O próximo livro que eu comprei... Ah, esse daqui é show de bola. É... Também da Editora 34. As Revoluções Utópicas dos Anos 60. A Revolução Estudantil e a Revolução Política na Igreja. Na Igreja Católica, aqui no caso. Então, o preço já está até aqui. Ele custava R$46,00 e eu paguei R$27,60. Então, gente, esse livro aqui, eu não conhecia. Mas quando eu vi, eu me apaixonei. Porque vai falar um pouco também sobre o meu tema de monografia lá da Faculdade de História. Que eu falei... Eu acabei citando, falando um pouco sobre o Conselho Vaticano II. E eu sei que esse livro vai trazer um pouco disso. Então, vai falar sobre as revoluções, tanto sociais quanto da Igreja Católica. Então, é um livro que... Esse daqui, com certeza, eu vou ler nas minhas férias. Porque eu queria ler algo relacionado à minha temática da monografia. Então, está aqui. Eu venho falar para vocês. Esse livro aqui é do Luiz Carlos Bresser Pereira. Aqui, pelo que eu entendi, vai falar sobre a agitação política e intelectual. Né? Nos anos 60 do século XX. Então, vai falar sobre Maio de 68 em Paris. Revolução Cultural na China. Conselho Vaticano II. E a Conferência do Episcopado Latino-Americano em Medellín. Eu também falei sobre a Conferência de Medellín na minha monografia. Que foi sobre um fato aí da Igreja Católica. Que já tem vídeo no canal também sobre isso. Vou deixar o card e o link na descrição. Então, gente. Edição maravilhosa também da Editora 34. Gente, mais um livro da Editora 34. Eu tinha esquecido que os três eram da Editora 34. Eu comprei o Histórias Apócrifas, do Karel Capek. Esse livro aqui estava custando... 46 reais, com 50%. Eu faguei 23. Então, gente. Esses três livros da Editora 34, com 50% de desconto, foram maravilhosos. Esse livro aqui já estava na minha wishlist há um tempinho. No meu caderno. Que eu tinha visto em algum canal. Não lembro qual. Mas é literatura tcheca. E são 29 textos que compõem esse livro. Do escritor Karel Capek. Que vai percorrer um amplo arco que vai da paródia burlesca à parábola alegórica. Retomando episódios e personagens históricos, míticos e literários de um ponto de vista inusitado. Estas histórias apócrifas questionam o senso comum, os preconceitos e o totalitarismo. Mas deixam sempre uma brecha para rirmos e sorrirmos de nós mesmos. Então, me chamou muito a atenção a edição também maravilhosa da Editora 34. Gente, ótimo. Acho que esse livro aqui é um livro bem diferente do que eu costumo ler. E os últimos dois livros estavam na minha wishlist também. Há bastante tempo. E esses realmente estavam há muito tempo. Esses dois livros aqui são da Editora Edra. São edições de bolso. E esses não vieram no plástico. Mas não tem problema. Então, vamos lá. O primeiro que eu comprei aqui é... É o Joana Dark. Do Michelet. Um livro bem pequeno em comparação com o da Editora 34. Mas é edição de bolsa, eu já sabia disso. E vai trazer a história, né, de Joana Dark. Que é uma personagem histórica que eu admiro muito. Histórica, literária, enfim, que eu admiro bastante. É um livro também curto. Que dá pra ler nas férias tranquilamente. Esse livro estava custando R$ 29,90. E eu paguei R$ 14,95. Ótimo desconto. E agora o desejado. Acho que era o mais desejado que eu queria mesmo aqui da lista. É o Oliver Twist, do Charles Dickens. Gente, esse livro estava esgotado no próprio site da Edra. E eu consegui encontrar lá no site da Livraria Unesco. Então imagina a felicidade deste ser humano aqui. Esse livro estava custando R$ 30,00. E eu paguei R$ 22,00. Então um ótimo desconto também. É um calhamaço. Também dizem que... Estava lá falando que era edição de bolso. Então ele tem mais de 450 páginas. E eu estou muito, muito ansiosa pra conhecer Oliver Twist. Eu já posso dizer aqui que a minha experiência de compra pela Livraria Unesco, pelo site da Livraria Unesco, foi muito boa. Muito boa mesmo. Só essa questão do frete aí, de ser sedex. E encarecer um pouco. Mas mesmo assim os descontos foram incríveis. E mesmo com o frete a R$ 24,00, eu saí lucrando bastante. Economizando bastante pelo preço de capa desses livros. Fora do desconto. Então já fica aí minha indicação. Não esquece de dar uma olhadinha aí no link do site da Livraria Unesco. Espero que vocês tenham gostado. Logo mais a gente conversa sobre esses livros aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.